E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje nós estamos com mais um vídeo aqui no canal, né? A gente vai fazer outro vídeo de Beyblade. No vídeo de hoje eu vou abrir esse kitzinho aqui que eu achei na cidade, que chama Pião Zip Zap Batalha. Eu achei interessante, pra falar a verdade, as Beyblades que vem nela são Beyblades estilo Hipfire, né? Ela vem em dois lançadores, duas cremalheiras, um desses areninhas vagabundinha e duas Beybladezinhas Hipfire. Eu comprei mais porque eu queria uma Valtriek do... Eu queria uma Valtriek da estilo piloto, né? E vermelha. E aqui vinha uma. É Hipfire? É aquilo, eu não sou muito fã de Hipfire, mas era o que tinha, né? E eu queria aproveitar pra agradecer aí, né? Nosso canal finalmente chegou nos 17 mil inscritos, e isso é inscrito pra caramba, né? Então... Eu tô muito feliz com essa marca que a gente chegou aí no canal, né? 17 mil inscritos. E se continuar assim do jeito que tá indo, eu tô achando que a gente chega até os 20 mil, até o final do ano, hein? Lá na loja que eu comprei essa Beybladesinha aqui tinha outras, né? Tinha outros modelos. Tinha umas que em vez de vir o... O Octavor, vinha a Spryzen. E eu acho que... As três que eu vi, pelo menos, que eu vi, eram a Spryzen, o Octavor e a Valtriek. Eram os três modelos que tinham lá, né? Na loja. Paguei R$35,00. E aquilo, né? Como eu falei, eu não sou muito fã de Hipfire, mas... Pelos lançadores e tinha a Valtriek vermelhinha piloto. E era o que eu queria. Realmente, era o que eu tava querendo, era a Valtriek vermelhinha piloto, né? Vamos ver aqui o pacote, então. Pion Zip Zap. Depois que eu cheguei lá no... Depois que eu comprei e cheguei no escritório, eu percebi que ele tava meio cortado aqui em cima, a caixa, né? A embalagem, mas não faz tanta diferença. Ela aqui no Brasil é da DM Toys, que eu acho que é uma importadora, se eu não me engano. Eu acho engraçado isso, né? Porque, apesar de ser uma Bey piratinha, por ela... Ela é meio que piratinha licenciada, né? É uma coisa meio engraçada. Vocês podem ver que tá todo em português a embalagem, né? DM Toys. Tem até a página do Facebook deles aqui, DM Toys Brasil. E eu entrei no site e, realmente, lá no site deles tem isso. Então, eu acho engraçado isso, porque... É pirata, mas é um pirata meio que licenciado, né? É um pirata meio que tá legalizado, assim, digamos. Então, eu achei interessante. Aqui ela vem o anel de energia, o anel de metal e a base giratória. Lembrando que eu não entendo nada de hipfire, tá, pessoal? Realmente, hipfire é um... Eu não sou o maior fã de hipfire. Pra mim, muda muito das Beyblades e... Eu não sei, não é tão legal, assim, pra mim, né? Aqui ensina como batalhar. Na imagem, tá usando um lançador de corda, né? Mas, nesse caso aqui, são um lançador com cremalheira. E aquilo, se o lançador for bom, pelo menos tem mais dois lançadorzinhos aí, né? E aqui ensinando como é que joga. Aqui tem os modelos. Vocês podem ver que o modelo que tá marcado são os modelos certos, né? Que é a Valtryek e a Roctavor. E aí tem os outros modelos aqui. Tem a Valtryek azul, né? Eu acho que eu tô vendo a Spryzen. Uma Kerbeus. Uma Doom Sizer, se eu não me engano, ali. Não tô vendo nenhuma Weaver... Ah, não, tá ali. Eu acho a Weaveron. É. São esses modelos que tem aí, né? É interessante. Vamos abrir, então. Parar de enrolar. E vamos abrir e depois a gente fazer uns testezinhos, tá, pessoal? Essa embalagem aqui não tem como abrir sem estragar ela. É impossível de abrir essa embalagem sem estragar. E aquilo que eu falei, pelo sim, pelo não, pelo menos os lançadores eu vou ter, né? Aqui tá o fundo da embalagem, né? Vamos mostrar. Onde tem uma Valtryek ali. Eu curto pra caramba. Eu acho que uma das poucas Beyblades piloto que eu gosto é a Valtryek. Realmente é uma das poucas que eu gosto do design no piloto. Eu acho que eu gosto dela e da Roctavor. São as duas que eu mais gosto, né? Veio as duas cremalheiras. Essas cremalheiras até que são interessantes. Vamos ver se elas duram, né? Duas cartelas de adesivo. Veio a cartela de adesivo da Roctavor e da Valtryek. Eu espero que sejam mesmo, né? Mas não tenho certeza. Depois a gente dá uma olhada. Aí aqui esse plastiquinho não serve pra nada. Aqui tem um lançador. Interessante. O lançador parece que tá usado. Não tenho certeza. Vamos ver aqui. Vou colocar. Tá travando um pouco, hein? Esse lançador tá travando um pouco, mas eu acho que conforme você vai usando ele vai destravando, né? Ele tem esse negocinho aqui, né? O lançador. O mundo do lançador que eu tenho não tem esse pininho. Porque se você pega o... Eu esqueci o nome. Tem aquele negócio que você coloca em cima que ele mede o valor do seu lançamento, né? Então você pode... Eu não queria estar pegando foco aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar foco. Então, ele... Quando você coloca a Beyblade no lançador, ele sobe, né? Aí ele ativa o negocinho lá. Esse aqui tem, né? Isso é interessante. Os meus lançadores desse tipo, nenhum desses outros tinha, né? Eu acho que o único que tinha era de cor... Ah, esse aqui tá melhor, hein? Esse aqui do lançador tá melhorzinho. Esse aqui tá meio travado. Legal que dá até pra você ver, né? Ali adentro mexendo. Mas esse aqui realmente tá meio travado. Esse aqui tá melhor. E aqui as Beybladezinhas em si, né? Vamos ver elas aqui. Elas são muito grandes. Nossa, é muito estranho. Essas Fire aqui tá estranha, hein? Elas tão muito jogadas pra cima. Vamos ver aqui? Vamos desmontar elas e ver como é que elas são. Então, aqui tá o nosso Layer. O Layer... Ah, o Layer é de dentinho, hein? Engraçado. O Layer, ela realmente é de dente. Então, talvez eu consiga usar esse Layer. Deixa eu testar aqui. Eu vou tentar montar esse Layer com algumas peças que eu tenho aqui. Que é aquilo que eu falei. Ó, e dá. Beleza, então. Eu montei, assim, usando esse Layer. Coloquei um disco Heavy e o ponto Impact que eu tenho aqui. E realmente deu legal. Porque eu queria só mais pelo Layer da Valtryac Vermelho. Realmente, o resto eu nem ligava tanto. Aquilo que eu falei, eu não sou muito fã de Hipfire. Mas eu queria muito esse Layer da Valtryac Vermelho, né? E tá aqui. Consegui um Layer. E como é de... Ela não é de abinhas, né? Não é daquelas travinhas da Raspberry. Ela é de dentinho, então dá pra usar. Isso é interessante. Aqui tá o anel dela, né? O disco de forja dela. E o Driver. Interessantinho também. Tem alguma coisa escrita no Driver? Eu pensei que eu vi alguma coisa escrita. Ela tem aqui os dentinhos aqui embaixo, né? No Driver. Não sei se dá pra vocês verem direito aí. Bem legalzinho. É interessante. Mas é aquilo que eu falei. Eu não sou fã de Hipfire. Realmente, eu não sou fã de Hipfire. É legal, mas... Não, não dá. Não, não gosto. Então aqui a gente tem agora o outro, né? Que seria a Octavor. Vocês podem ver que a base é a mesma, né? Só muda a cor da base. O anel não parece... Não, até o anel é o mesmo. O anel do meio é o mesmo também. Aqui ele tá mostrando como se fosse vertical. Na base. Tá mostrando como se fosse vertical, mas com certeza não é. Esse aqui é o quê? É, no outro tá mostrando como se fosse vertical também, mas não é. E o layer do Octavor azul, né? O layer do Octavor azul é legal também. Eu tenho... Não tá aqui do lado, mas eu tenho o layer da Octavor. Nesse mesmo layer aqui, o... O laranja, né? O azul é interessante. Também gostei. Mas aquilo que eu falei, eu queria mesmo, era o layer da Valtryac vermelho. Realmente, é um layer que eu sempre quis. Eu comprei mais só pelo layer da Valtryac vermelho. Eu vou montar elas aqui, então, pessoal. Opa. E eu vou tirar esses negócios aqui, que se você tira, parece que elas têm luz, né? Não sei como é que vai funcionar aí, mas parece que elas têm luz. E vamos montar ela aqui. Tá certo isso aqui? Acho que tá de cabeça pra baixo, parece. Não, tava certo. Esse driver é muito estranho, ele é muito grande. Os outros Zipfire que eu tinha ali, que era piratinha também, o driver não era tão grande assim, né? E vamos montar aqui, né? Beleza, montou. A gente vai fazer um teste delas, né? Eu vou tirar também o... O molinha daqui. A gente vai ver elas girando aí, né? Vamos ver aqui. Montar aqui. Beleza. E o layer. Mas é aquilo, né? Como o layer cabe nas outras, então... Acho que você quer que tá de cabeça pra baixo. Como o layer cabe nas outras, então eu consegui o layer que eu queria aí, né? E beleza. Travou. Parece que elas travam legais. Vamos ver como é que elas travam no lançador. É. Até que elas travam bem no lançador, hein? Realmente, até que elas travam bem no lançador. Vamos ver esse aqui. O único problema. Um lançador veio meio zoado. Um lançador veio meio travadinho. Mas o outro veio bom, né? E travou o lançador. Então, vamos dar o ângulo da câmera aí, pessoal. Será que eu consigo jogar elas com o lançador de corda aqui? Deixa eu dar uma olhada se elas vêm, então. Ei, não sei não, hein? Não parece que ela não entra no lançador de corda, não. Até que entrou, hein? Só que meio... Ah, não. Pior que eu acho que dá, hein? E ela vem com uma areninha. Mas essas areninhas que elas vêm são bem vagabundinhas. Então, vai pro lado aí, arena. Então, eu vou trocar o ângulo da câmera aqui, pessoal. E a gente vai fazer uns testes com ela aí. Então, já volto. Beleza, voltei aqui, pessoal. Troquei o ângulo pra câmera, pro nosso estádio aqui, né? Nossa arena de batalha. E vamos fazer uma batalhinha com essas Beybladezinhas. Eu vou primeiro jogar a Hocktavor. E depois eu vou jogar a Valtteriak. Vamos ver, né? 3, 2, 1, Airwhip. Ó. Jogar a Valtteriak. Até que elas são legais, hein? Realmente, até que elas rodam legalzinha, hein? E olha que eu não sou muito fã de Hip Fire. A única coisa que eu acho meio assim é essa luz, né? Que não tem como desligar, mas... Até que é legal também as luzes, né? Eu vou desligar a luz do estúdio pra gente dar uma olhada como é que elas ficam aí, né? Acho que sem a luz fica mais interessante aí pra vocês verem, né? É legal. Até que elas rodam bem, hein? O lançador também é muito bom. Eu curti esse lançador pra caramba. E a Hocktavor perdeu. O legal é que elas perdem. Elas nem caem tanto, né? Porque elas são muito grandes. Realmente, esses... O design dela é meio estranho até, pra falar a verdade, né? Ó, a Hocktavor quase deu burst. Beleza. Colocar ela aqui no lançador de novo. E até que a Valtteriak quase deu burst também, hein? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lançar primeiro a Hocktavor de novo. Vamos pegar lá mais um cento. E a Valtteriak eu vou lançar ela meio inclinada. Nossa, a Valtteriak é muito fraca. Vocês podem ver que ela até já perdeu toda a energia, né? Que ela não tá nem mais piscando aí. Isso é um jeito bom de saber que ela tá sem energia, né? Que ela não tá nem piscando mais. Ó. Quer dizer que ela tá quase sem energia. Quer dizer que ela tá indo bem até, meio que sem energia mesmo, hein? E a Valtteriak perdeu. Realmente, elas são muito estranhas. Elas são muito estranhas, mas eu gostei. Eu não vou mentir, eu gostei. Realmente. Elas são umas babylidzinhas muito estranhas, mas eu tô gostando. Até que a qualidade é boa. Eu não vou mentir. A qualidade realmente até que é boa. Só que eu quero... Vamos ver se eu quero tentar dar um burst aqui, né? Eu vou tentar jogar elas um pouco mais forte. Eu vou até mudar o ângulo aqui. Então. Vou jogar aqui mais um. Vou tentar dar um burst aí pra gente ver. Vai. Vocês podem ver que a Valtteriak já parou de... Já parou de piscar também, né? Só a Hocktavor tá piscando aí. Ih, deu um burst. Nossa, o layer voou quase na minha cara aqui, pra vocês terem uma noção. Mas continua girando, né? Isso que eu acho engraçado de hipfire. Por mais que dê burst, ela continua girando, né? Não sei se as hipfires originais fazem isso, mas as piratinhas sempre fizeram isso, né? Pelo menos comigo. Elas dão um burst e continuam girando. Sei lá, eu curti. É aquilo que eu falei. Não sou fã de hipfire. Normalmente eu, na verdade, não gosto de hipfire. Mas até que essas peões, zip, zap, batalha aqui são legazinhas, hein? E eu gostei do lançador. Eu vou... Vamos fazer aqui uma... Uma embolada aqui. Eu vou pegar... Eu vou pausar o vídeo e eu já volto, pessoal. Eu vou pegar, talvez, a Kerbeus, eu acho. Ou a Hocktavor. E vamos ver o que que dá aqui. Então, eu vou pausar e eu já volto. Beleza, eu voltei aqui, pessoal. Deixa eu só ligar no estúdio. Beleza, eu voltei aqui. Eu vou fazer uma batalha dessa Hocktavor da Zip Zap contra essa minha Hocktavor aqui. Essa Zip Zap eu curti mais pelos lançadores que por tudo. Porque lançador pirata é difícil você achar lançador bom. E esses lançadores desses Zip Zap são ótimos. Eu curti muito esse lançador. Capaz eu comprar outro kit desse só pra pegar mais lançador. Porque lançador de Beyblade de arranjar é complicado. Eu não vou mentir, não. Arranjar lançador Beyblade é muito complicadinho. Vamos lá. Fazer uma Hocktavor vai só Hocktavor. Vamos ver o que que vai dar, gente. Eu tô usando essa Hocktavor Hit-Fire. E a outra acho que é uma Hocktavor Heavy Defense, alguma coisa assim. Ou é Hocktavor Vertical Defense. Mas é uma dessas dois combos aí. Agora eu não tenho quase certeza qual que é não. Eu não me lembro. E vamos ver o que que vai dar, né. O problema é que essa peão Zip Zap aí, o Driver, ele tá com o Driver de ataque, né. Então não muda muito. Eu acho que até o... Tanto o Driver quanto o disco de Forja tá de ataque. Então ele vai ficar girando em volta até ele chegar no meio. E no final a Hocktavor ganhou ainda, né. Da Hocktavorzinha aqui. Bem interessante. Eu vou... Eu quero usar... Eu vou mudar um pouco aqui o vídeo. Vai ser no mesmo vídeo, eu só quero fazer um teste. Eu vou usar esse lançadorzinho aqui dela. Eu quero fazer um teste de uma... Da Hocktavor versus a Spriggan. Vamos ver. Primeiro eu vou jogar a Hocktavor no centro. E eu vou jogar a Spriggan meio inclinada. Vamos ver o que vai dar. A Hocktavor já pegou o centro já do estádio, né. E a Spriggan foi lá. Vamos ver aqui o que vai dar. Que esses lançadores, eles são muito bons. E é coisa que eu falei. Mais pra frente eu quero fazer batalha de... Quero fazer batalha de combo, né. Então eu tô precisando dos lançadorzinho melhorzinho aí, né. E é bem capaz de eu pegar outra dessa coleção Zip Zap aí. Só pelos lançadorzinhos. Eu vou fazer um teste mais aqui, pessoal. Então eu já volto que eu vou pegar a Beybladezinha ali. Eu já volto. Beleza? Eu voltei aqui, pessoal. Eu quero fazer outro testezinho. Que pra quem sabe aí, quem é mais velho antigo no canal. Sabe que eu tenho um vídeo bem antigo mostrando essas duas Beyblades. Que elas são estilo Hip Fire também. Mas eu nunca consegui jogá-las direito. Porque eu nunca tive um lançador bom pra elas. Então, aproveitando que a gente tá fazendo umas batalhas de Hip Fire. Vamos ver se a gente consegue fazer umas batalhas com essas aqui, né. Que eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que elas vieram com o lançador de corda, mas... Eu lembro que os lançadores de corda quebraram. E eu nunca consegui usar direito. Então, vamos lançar essas duas aqui. Então, a gente vai usar logo primeiro a Spriggan, né. E depois a Valtryag logo em seguida. Eu nunca consegui fazer uma batalha legal com essas Beybladezinhas aqui. Ih, a Valtryag deu bordo na Spriggan, né. Mas aquilo que eu falei, essa Hip Fire mesmo com bordo, elas não estão girando. Então, eu quero fazer mais um teste ainda. Que eu também nunca consegui jogar direito aquela minha... A minha Wallborg, né. É realmente a outra Beyblade que eu nunca consegui jogar direito. Eu vou pegar ela também ali e eu já volto. Beleza, pessoal. Tô com a Wallborg aqui. Pelo incrível que pareça, parece que ela não cai do lançador. Isso já tá interessante. Porque a minha Wallborg nunca ficou presa em nenhum lançador. Então, eu vou tentar fazer uma batalhinha dela, né. Eu vou colocar o outro lançador aqui. É que é que eu usei outra Beybladezinha que eu nunca consegui girar direito. Então, eu vou testar com esses lançadores que vieram nesse peão de Hip Zap, hein. Primeiro, eu vou jogar a Wallborg. Ela é... O Wallborg, ela tá com o disco de forja número 2. E a ponta... Não sei que ponta é essa. Foi a ponta que veio no Wallborg. Eu não sei o que é. Qual que é? É. Vamos ver como é que vai ficar, né. E a Xcelius, eu tô usando a Xcelius, disco 1 e ponta Iron. E vamos ver aí como é que vai ficar, né. Primeiro, eu vou jogar a Wallborg. E depois a Xcelius. Então, 3, 2, 1, Lair, 5 e... Meu Deus, eu consigo jogar a Wallborg agora. E a Xcelius. Vocês não tem noção de como que eu tô feliz por eu estar conseguindo jogar a Wallborg, pessoal. A minha vida inteira eu nunca consegui jogar essa Wallborg. Desde que eu comprei. E... E deu burst. Nossa, a Xcelius deu burst no finalzinho nela. E... Eu consigo jogar a Wallborg. Então, agora eu posso colocar ela em torneio de combo, que eu vou fazer aí mais pra frente, hein. Porque eu nunca consegui jogar na minha vida a Wallborg. Nunca, pra vocês terem uma noção. Desde que eu comprei, nenhum lançador nunca funcionou. E esses lançadores desses peões Zip Zap aqui. Lançador... Lançou... É... Funcionou perfeito. Perfeito, perfeito. Então... Eu gostei mais... Por causa dos próprios... Do próprio lançador do que dos próprios peõezinhos, né. Desses peões Zip Zap. Esse é muito legal. Eu quero fazer outro teste aqui, pessoal. Aproveitamos esse vídeo pra fazer teste. Vou usar o combo da... Da Xcelius aqui. Mas eu quero usar o disco... Quero usar o Layer vermelho da Valtryeck. Então, vou fazer uma batalha Valtryeck vs Wallborg. Aí, ver o que acontece. Vamos ver o que vai dar, né. Tô usando o combo da Xcelius na Valtryeck. Que era o que eu tinha aqui perto. Então, vamos lá. Wallborg. E... Valtryeck. Valtryeck deu o burst na Wallborg muito rápido. Muito rápido mesmo. Deixa eu pegar aqui. Muito legal. Muito legal mesmo. De verdade. Curti. Se pá, vou pegar outro desse peão Zip Zap só pelos lançadores. Porque, como eu falei, arranjar lançador original. Beleza. Voltei aqui, pessoal. Vou fazer mais de novo. Vou fazer de novo mais uma batalha da Valtryeck aqui. Com disco One e apontar Iron contra Wallborg. Mais uma vez, né. Realmente, tô muito feliz de estar podendo girar só o Borg, pessoal. De verdade. Tô muito feliz de estar conseguindo girar só o Borg, né. Vamos lá. 3, 2, 1, Lerger. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dar um burst de primeira de novo. Apontar Iron pegou a velocidade ali, né. Só que eu perdi muita estamina já. E logo, logo, a Valtryeck vai parar. A gente perdeu muita estamina. E a Uborg tá lá no centro. Só se defendendo, né. Bem legal. Muito legal. E... Beleza. O Wallborg ganhou aqui. Mas é aquilo, pessoal. O vídeo é dos peões zipzaps. Então vamos voltar pros peões zipzaps aí. Senão a gente saiu muito já do vídeo, né. É que aquilo... Curti muito os lançadores. Eu vou comprar outro. Com certeza, outro kitzinho desse. Só pelo lançador de novo, né. Vamos fazer mais umas batalhas com os peões zipzaps aí, então. Fazer uma batalhinha de 3 pontos. Com os peões zipzaps. Valtryeck versus... Versus o... O Ragnarok. Como é que é o nome mesmo? O Octavar. Então vamos lá. 3, 2, 1... Guarda o Rit. 3, 2, 1... Vai vir. Dá uma batalhinha de 3 pontos aí, que o vídeo já tá meio grande, tá, pessoal? Vamos lá. Valtryeck já parou de... Já parou de brilharte, né. Vamos ver a Octavar aí. Lembrando que eu também tô com bastante Beyblade pra fazer unboxing aí pro canal, tá, pessoal? Então, logo, logo vai ter mais unboxing de Beyblades aí no canal, viu? Tem umas Beybladesinhas legaisinhas. Tem umas meio vagabundinhas ainda pra abrir, mas tem bastante Beyblade bem legalzinha aí, né. Então, logo, logo eu devo estar trazendo pro canal. Acho que tá meio fora aqui. Beleza. Vamos ver aqui quem vai ganhar. As duas vão ficar... Vai ser batalha por estamina isso aqui, né, pelo jeito. E a Octavar já tá meio que cambaleando aqui, hein. A Octavar já tá indo parar, já. Agora, a Valtryeck começou a cambalear também. Vamos lá. E Vitara da Valtryeck. Eu acho que foi Vitara da Valtryeck, pelo menos. Então, 1x0 Valtryeck. Vamos lá de novo jogar, então. Primeira, a Octavar. Segunda, a Valtryeck. Vamos lá. E vamos ver o que vai dar aqui agora, né. Valtryeck, de novo, já parou de... Já parou de brilhar. Ela para de brilhar muito rápido. Eu realmente percebo isso. Mas ela continua com bastante estamina, né. Mas ela para de brilhar muito rápido. Eu não sei porquê. Acho que a estágia tá muito pra cá. Beleza, assim tá melhor. Pega o foco lá no meio. E vamos ver aí. O que vai dar de novo, né. Elas meio que ficam se caçando, né. Os drivers, elas serem os mesmos. É meio zoada, porque vai ficar se caçando. A Valtryeck vai perder, hein. E... O Valtryeck perdeu. Então tá um a um. Vamos colocar aqui pro lado de novo. Nossa, eu adorei esse lançador. Esse lançador aqui até merece ser colocado em grip, hein. Vou colocar eles no grip depois. Então vamos lá de novo. Por favor. Nossa, eu joguei a Valtryeck muito, muito fraco. Foi o lançamento errado aí. Eu vou jogar de novo. Já que foi lançamento errado, pessoal. Vamos ser justos, né. Vamos ser justos, que realmente eu joguei muito errado a Valtryeck. Vamos lá. Então, de novo. A Valtryeck pegou velocidade pra caramba, olha. A Valtryeck entra no negocinho da arena, né. Esse vinquinho que tem a arena aqui. Ela pega muita velocidade. Ó. Ó. A Valtryeck quase caiu, mas ela se recuperou. E Valtryeck deu burst. 3 a 1 pra Valtryeck deu burst. E vocês... Eu não sei se vocês conseguiram ver no vídeo, né. Na hora que a Valtryeck pegou aqui o vinco da arena, ela ficou muito rápida. Muito rápida mesmo. Então vamos aqui colocar de novo. Tá 3 a 1 pra Valtryeck. Porque ela conseguiu dar um burst no último segundinho aqui. Então, vamos aqui colocar de novo. Montar a Valtryeck. Vou montar em vídeo mesmo, tá, pessoal? Não vou cortar, não. Então, vamos montar aqui em vídeo. Beleza? Arrumar a Rokta Vark também. A Rokta Vark tá... Onde tá o outro lançador? Tá aqui, beleza. Eu curti, pessoal. Realmente, eu curti. Não só os lançadores, eu curti até que as Beybladeszinha também, né. Vou jogar a Valtryeck primeiro dessa vez. E o Rokta Vark. Ó, não sei se vocês conseguem perceber. Na hora que a Valtryeck pega o vinquinho, ela realmente começa a pegar velocidade. Isso é muito legal. Vou jogar aqui de novo. E vamos ver como é que vai dar essa batalha aí agora, né. Tá 2 a 1, é isso, né? 2 a 1? Acho que é 2 a 1. Não tenho certeza. Agora eu perdi as contas já. Já acho que é 2 a 1 que tá. E 3 a 1 pra Rokta Vark. Rokta Vark ganhou essa batalhinha aí, né. Bem legal. Curti. Os Beybladeszinhas até que são legais. Curti mais os lançadores do que tudo. Realmente, esses lançadores são ótimos. Eu gostei. Só de poder jogar minha Wallborg. O lançador ganhou todo no respeito. Só de poder jogar minha Wallborg na arena. Então, só por isso, já gostei muito já. E esses foram os peões de batalha Zipzava que eu só gostei. Realmente, hein. Não achei ruim. As qualidades até que é boa. Não achei a qualidade ruim. Como muitos outros aí, né. A qualidade até que eu gostei pra caramba. Então, deixa eu só tirar uma foto aqui pra Thumbnail. Beleza? Beleza. Gostei da qualidade. As Beybladesz em si não são nossas. Que coisa. Mas, pelo menos elas são com as travinhas com dente. Então, se você tiver peças da Takara Tomy aí, né. Ou então, a maior parte das piratinhas que você acha que no Brasil são inspiradas na Takara Tomy e não na Hasbro, né. Então, as peças ainda são compatíveis, né. E isso é legal. Então, eu tenho um layer agora de Octavor azul e um layer da Valtrek vermelho. Que, na verdade, era o que eu sempre quis, era o layer da Valtrek vermelho. E isso é muito legal. Sem falar que os lançadores são ótimos. Lançadores perfeitos. Eu já falei umas 20 vezes no vídeo. Mas, esses lançadorzinhos que vieram aqui são perfeitos. Eu curti muito, de verdade, esses lançadorzinhos aqui. Bom, mas acho que é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não é esse aqui, não sei. Ele caiu no chão. Eu peguei. Esses foram os peões de batalha Zip Zap aí. Como eu falei, eles são piratinhas. Mas, é um piratinha que trouxeram, importaram para o Brasil e meio que licenciaram. Pelo que eu estou vendo ali, né. Tem até selo de metro e tudo. Então, é interessantinho, né. Mas, acho que é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, se vocês ainda não estão inscritos. Lembrando, toda semana tem vídeo novo. Dá essa forcinha aí para a gente. Como eu falei, chegamos na meta de 17 mil inscritos aí. Então, eu acho que até o final do ano a gente consegue chegar nos 20 mil, se continuar indo nesse ritmo que a gente está indo, né. E a minha meta, no final do ano passado, era conseguir chegar pelo menos nos 20 mil esse ano. Então, estamos indo muito bem aí, né. Mas, no mais, é isso, pessoal. Espero de novo que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!